olá amores, buenas tardes, tudo bem com cedas? estou aqui falando espanhol contigo estou aqui no trabalho, gravei um videozinho aqui só para dar um oi é só oi e tchau, é só oi e tchau sem abraço e nem beijo esse é o comportamento de um ex casal sem contato corporal é isso gente, vou falar com vocês aqui compartilhem os videos dessa força para mais pessoas se inscreverem aqui tá bom? meu deus, me deixa o like por favor então